Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Quero uma mais colorida Ai, que linda Vamos escolher Eu quero uma com essas coisinhas aqui Ai, que linda Da Play Store, que legal Vamos pegar da Play Store Vamos ver se não tem uma mais legal É, pessoal, não tem não Ai, eu vou ficar Não, eu não vou ficar Eu vou ficar com essa aqui Eu vou colocar o nome De Sorrisinho Pera aí Ó, pessoal, eu já coloquei o nome Eu coloquei o nome de Sorrisinho, tá bom? Então vamos jogar Eu não vou jogar na internet porque É boa a internet daqui onde eu tô Olha, na minha casa Na minha casa também é boa Mas eu vou jogar Aqui, ó Porque senão vai travar muito Vai ficar ruim de jogar E de vocês verem também Matei Uhul É bem legal E é legal Que tem a versão pra celular também, né? Não só pra computador Eu nunca joguei esse Esse no computador Só joguei fogo e água no meu computador É bem legal Eu jogo com as minhas primas Mas esse aqui Hum, não sei baixar Então Olha, várias cobras bonitinhas Eu tenho medo de matar Hum Vai, vai, vai Ah Eu sei Ó, uma dica que eu dou pra vocês É sempre reta Bom, pessoal Eu tive que pausar Porque Meu pai estava me ligando E Também Porque eu tinha que almoçar Então agora eu já almocei Tô começando aqui a gravar Tipo Agora, né? Nossa Olha Isso aqui Então, né? Eu nem me lembro mais o que eu tava falando Tudo bem Isso eu tô falando meio baixo Porque eu não tô no quadro do meu Foto Aqui na sala E Então Né? Ah Eu acho que eu me lembrei A dica é sempre você ir reto Porque daí Você indo reto As pessoas vão Vim E vão Bater em você, entendeu? Vão bater em você As pessoas que vão vir Da esquerda Que vão vir Da De frente Ou de trás Ou do outro lado, né? Eu bato churro Vão bater em você Se elas não virarem logo Dá pra pedir? Não, dá não Vou botar A rua do banheiro A rua do banheiro A rua do banheiro Um Ui 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 Só a sorrisinha Só a sorrisinha O pessoal foi pro guardo do meu avô Peraí Deixa eu colocar aqui Pronto E eu tô aqui Agora não sei quanto tempo tá o fim Mas eu gravei 3 minutos Lá naquele outro pedaço Que eu gravei Não sei Bom, vou gravar mais 3 minutos Não, 3 minutos Mais 2 minutos Vamos mudar de cobrinha Pessoal, eu vou ir com essa cobrinha Pessoal, eu coloquei o nome pra Alegrinha Que é toda colorida Muito fofa Será que Alegrinha vai ficar no ranking? Acho que não, né? Eu não gosto de fazer isso Porque você perde E você fica menor Então não é muito legal Só pra você escapar De armadilhas De cobras Essas aqui são cobras Fofinhas, né? Quase que eu matei Oh my god Já estamos com a cor Blue Estamos com a cor azul Verde Laranja E vermelho Pessoal, e na cidade de vocês Nossa, eu adorei essa minhoquinha Vou ficar pra ela A vida inteira Uh Morri Bom pessoal Foi esse vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E tchau 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 Tchau